Você tem escolhido bem as suas associações? É sobre isso que o nosso Boletim da Fé vai falar agora, então fica ligado! Olá, queridos irmãos! O meu nome é Débora Luna E mais uma vez é um honro estar aqui com vocês compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse tema Nós vamos falar hoje sobre associação Na verdade eu quero conversar com você, como eu costumo fazer aqui no Boletim da Fé para que a gente entenda um pouco sobre aquilo que Deus fala a respeito dessas coisas, tá? No nosso dia a dia é muito comum e necessário que a gente conviva com várias pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, né? Nós precisamos conviver com essas pessoas e eu falo corretamente quando eu digo conviver porque há uma diferença entre conviver e se associar e aí a gente vai conversar sobre isso hoje Lá em Lucas capítulo 1, versículo 36 o anjo estava explicando para Maria o que ia acontecer com ela e aí a gente vai ler a partir do 36 que é onde eu quero chegar, tá? E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho na sua velhice e é este o sexto mês para aquela que era chamada de estéreo porque para Deus nada é impossível Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela E naqueles dias, levantando-se Maria foi apressadamente às montanhas à cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse Bendita és tu entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre Estudiosos falam que a distância da cidade que Maria morava e de Isabel era cerca de 100 a 150 quilômetros E naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje de se locomover Hoje em dia nós temos carros, ônibus, avião Nós temos também o telefone para se comunicar de certa forma Mas isso não impediu Maria de procurar uma boa associação de ir ao encontro de uma boa associação para compartilhar aquilo que o Senhor tinha falado ao coração dela tinha compartilhado com ela através do anjo E isso nos quer dizer que nós precisamos de associações que vivam milagres como nós vivemos Nós precisamos ter associações com pessoas que provam da bondade do Senhor que vivem essa vida na prática da palavra que tem consciência de quem Deus é e de quem elas são em Cristo Há uma diferença entre você se associar e você conviver justamente porque quando você vai compartilhar com essas pessoas aquilo que Deus está fazendo com você que você tem esse direcionamento você não vai chegar para a pessoa e a pessoa vai dizer Ah, foi mesmo, que estranho isso acontecer, não é? Não, ela vai discernir no espírito dela aquilo que você está compartilhando e vai junto com você pegar em fé para que essas coisas aconteçam Nós precisamos ter sabedoria e sensibilidade no espírito para saber com quem vamos e o que vamos compartilhar das nossas vidas Eu quero que você anote aí ou você abra sua Bíblia, se possível lá em Provérbios 10, 20 que fala o seguinte As palavras do justo são como a fina prata O coração do perverso não tem valor algum As palavras do justo dão ânimo a muitos mas os insensatos são destruídos por falta de juízo Maria poderia ter ido na casa da vizinha poderia ter ido na casa de uma pessoa mais próxima e compartilhado o que tinha acontecido com ela mas não, ela foi específica ela viajou para compartilhar aquilo que estava acontecendo com ela foi direcionada a fazer isso Aqui nesse Provérbios é muito claro quando fala que a palavra do justo é como a fina prata porque a palavra do ímpio, do insensato ele destrói por falta de juízo Então quando você chega para uma pessoa que não é cheia do espírito uma pessoa que não é sensível a essa palavra que não pratica essa palavra provavelmente ela vai roubar aquilo que o Senhor está te falando ela vai roubar a sua alegria de viver aquele milagre do que o Senhor preparou para você porque ela não tem essa sensibilidade no espírito que você tem por isso a importância da gente ter boas associações ao nosso redor Lá em Provérbios 24.1 fala o seguinte Não tenha inveja dos maus nem deseje a companhia deles As nossas associações elas não devem ser baseadas na comodidade do nosso dia a dia ou então não porque são apenas parentes ou porque é vizinho ou porque é uma pessoa do trabalho ou simplesmente porque é uma pessoa que tem ou vive aquilo que você deseja viver Ah, vou me associar àquela pessoa porque ela vive aquilo ela pensa daquela forma a respeito de economia de tudo mais e eu vou me associar com ela para poder eu aprender com ela Existe uma diferença de você trabalhar de você aprender sobre aquele assunto com a pessoa mas você trazer essa pessoa para dentro da sua intimidade compartilhar com ela a sua intimidade é muito diferente nós estamos falando de assuntos totalmente diferentes então as nossas associações elas devem ser guiadas pelo espírito e não por acomodar se você está acomodado àquilo você é mais cômodo se assim eu posso dizer Maria foi muito clara quando ela viajou ou seja, ela foi direcionada a buscar aquela associação para compartilhar então nós precisamos ter associações independente da distância eu conheço pessoas que têm amizades associações poderosas e a pessoa mora do outro lado do mundo e está ali através da rede social compartilhando palavras proféticas compartilhando momentos, situações orando um pelo outro uma pela outra e é tão precioso a gente ter esse tipo de amizade que pega junto que independente onde ela estiver aquela pessoa fala a mesma língua que você tem os mesmos pensamentos a respeito da palavra do Senhor que você e nós, continuando esse provérbio só para finalizar nós não devemos desejar a companhia das pessoas que não têm essa palavra como vida para elas elas podem ter pode ser o referencial para você em diversos assuntos mas você desejar você ir atrás daquela companhia daquela associação só por conta daquilo que ela vive isso é uma má escolha que você está fazendo porque de alguma forma ela vai interferir naquilo que você tem vivido com o Senhor ela vai te corromper e você vai começar a viver daquilo que ela vive daqueles pensamentos que ela vive porque você vai ser influenciada por ela lá em Mateus capítulo 15 versículo 18 Mateus 15, 18 fala o seguinte mas as coisas que saem da boca vem do coração e são essas que tornam o homem impuro pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios os adultérios as imoralidades sexuais os roubos os falsos testemunhos e as falsas calúnias ou seja isso é muito sério porque quando você se associa com a pessoa é normal que essa associação ela traga algo para você e você leve para ela alguma coisa é igual aquele ditado popular água mole pedra dura tanto bate até que fura ou seja você está ali sempre não eu vou me associar com essa pessoa eu vou me relacionar com essa pessoa e aí você começa a compartilhar com ela alguma coisa ela começa a compartilhar com você você de alguma forma não não pode ser assim não é dessa forma a palavra do Senhor não diz isso mas no outro dia ela vai dizer a mesma coisa e no outro dia ela vai dizer a mesma coisa você começa a ouvir aquilo e você começa a achar que aquilo é a verdade para você por quê? porque uma associação ela vai ter ela vai ter um espaço no seu coração e um coração que não é cheio da palavra do Senhor ele é cheio de impurezas né e eu já tive né alguns relatos de pessoas de casamentos que foram destruídos por causa de más associações às vezes está passando por alguma crise aí eu vou relacionar com mulher eu vou falar com mulher mas você que é um homem que está ouvindo ouça isso para a sua vida e aprenda também que eu estou falando sobre relacionamento e aí você vai trocar ideia com o seu amigo ou com a sua amiga né que já aconteceu relatos e aquela amizade ela não vem do Senhor ela não vem com a palavra de Deus para a sua vida e ela acaba acaba te dando conselhos errados conselhos que vai em vez de te ajudar a solucionar o problema na crise do casamento ela vai te ajudar a se separar do teu esposo ela não vai te dar conselhos de acordo com a palavra do Senhor pelo contrário ela tem uma vida mudando e quer que você tenha essa vida também então muito cuidado com aquilo que você tem compartilhado com seus amigos e com suas amigas se não forem cheios do Espírito Santo eles vão de alguma forma te influenciar a adulterar a roubar a ter imoralidades sexuais e a dar falsos testemunhos e calúnias né isso é abominável aos olhos do Senhor como nós podemos esperar coisas boas palavras de Deus de pessoas que não tem essa vida como você vai esperar de uma pessoa que ela traga pra você um versículo ou que ela pegue junto com você em oração se você se associa com ela sabendo que ela não tem algo da parte de Deus pra compartilhar com você eu quero eu quero te dizer agora a diferença da palavra associação com o conviver o significado da palavra conviver é viver em aproximidade ter convivência ter relações cordiais dar-se bem como por exemplo no trabalho você convive com todos igualmente já a palavra associação é combinação junção união aproximação conexão relação então eu não estou dizendo pra você se afastar de todo mundo e ser só você no canto no seu trabalho na sua faculdade no seu dia a dia não estou falando sobre isso nós precisamos conviver com as pessoas nós precisamos ser Jesus para as pessoas nós precisamos mostrar a nossa vida no cotidiano para as pessoas e elas verem a diferença dos filhos de Deus né para os que não são filhos de Deus nós precisamos ser Jesus para essas pessoas mas isso não quer dizer que as pessoas devem entrar na sua intimidade e influenciar você a como você vive essa palavra nós precisamos sim conviver mas a associação é uma escolha percebe a diferença então eu não estou falando né novamente que você deve excluir parentes da sua vida excluir amigos que você tem desde a infância não nós temos amigos eu e meu esposo de muito tempo que não são cristão que não praticam essa palavra isso não quer dizer que a gente deixou de falar deixou de conviver com essa pessoa deixou de conversar algo com essa pessoa é muito diferente de você associar a sua vida a ela mas conviver ter uma palavra estar sempre disponível para ajudar levar um presente chamar convidar para ir para a igreja isso tudo nós devemos fazer amém existe essa diferença eu quero deixar bem clara para você suas associações podem ser pessoas que estão que estão no mesmo nível que você a diferença está nos frutos que elas vão mostrar eu falo isso eu separei essa frase para você porque as vezes falando sobre esse assunto nós somos tendenciosos a pensar só vou me associar com quem está no nível acima então só vou atrás dos pastores as esposas dos pastores aqueles aqueles que a gente admira não você pode ter associações também que está no seu nível espiritual pessoas que estão estudando como você é a palavra do senhor se você é novo convertido você pode sim ter uma amiga nova convertida um amigo novo convertido também não tem problema com isso o que nós precisamos julgar são os frutos se essa pessoa tem transmitido para você aquilo que a bíblia tem pregado aquilo que a bíblia fala a respeito das nossas vidas então você julga os frutos daquilo que a pessoa está falando daquilo que a pessoa está vivendo né e aí você decide a sua associação se não se fosse assim a gente não ia poder ser amigo de quase ninguém né nós precisamos sim ter os nossos amigos dentro da igreja nossas associações dentro da igreja e a partir do momento que você olha ali e vê que aquela pessoa não está vivendo a palavra do senhor aí é uma escolha sua continuar com essa associação ou se afastar um pouco e permitir que o Espírito Santo te leve te guie para novas associações lá em provérbios 11 e 14 fala o seguinte não havendo sábios conselhos o povo cai mas na multidão de conselhos há segurança ou seja se você está rodeado de pessoas né se a sua multidão de conselhos de pessoas são pessoas que não são cheias do Espírito Santo são pessoas que não vivem essa palavra bons conselhos você não vai ter se o seu rol de associação ali o seu rol de amigos próximos são pessoas que não vivem por essa palavra e você por comodidade ou porque gosta mesmo de estar ali e quer viver aquilo não são pessoas do Espírito eles não vão te dar bom conselho e você vai cair junto com eles lá em provérbios 13 e 20 fala quem anda com os sábios se torna sábio mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências se cerque de boas de boas associações lá em 1 Coríntios 15 e 33 fala não se deixem enganar as más associações corrompem os bons costumes isso é o que os nossos pais sempre costumam nos falar nossos pais os nossos pastores nossos líderes eles sempre estão nos lembrando disso não se deixem enganar as más associações elas vão corromper sim os bons costumes elas vão corromper aquilo que o Senhor tem falado pra você aquilo que o Espírito Santo tem trazido pro teu coração é isso que eu costumo falar sempre pras pessoas que estão próximas de mim isso eu costumo falar sempre pra mim mesma que por mais que eu ache que eu esteja de pé que eu creia que eu estou ali firme e forte mas eu tenho que ter cuidado todos os dias com aquilo que eu tenho permitido chegar ao meu coração com aquilo com as portas da minha vida do meu coração que eu tenho aberto pra pessoas porque um mau conselho com certeza vai corromper aquilo que está no meu coração mas você sabia que quem nasceu de novo já ganhou o melhor amigo como presente de Deus? nós temos em nós o nosso melhor amigo que é o Espírito Santo de Deus ele é o número um das nossas vidas ele é o nosso melhor amigo independente de marido independente de esposa independente de pai e mãe o nosso melhor amigo é o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar em João 14,16 fala o seguinte e eu Jesus estava explicando para o discípulo e ele falou o seguinte e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará nunca os deixará o Espírito Santo da verdade o Espírito da verdade o mundo não pode receber pois não o vê e não o conhece mas vocês o conhecem pois ele habita com vocês agora e depois estará o Espírito Santo é Jesus em nós ele nunca nos deixa só ele nunca nos abandonará nunca nos decepcionará nunca, nunca, nunca ele não é homem para que minta então se Jesus falou que o Espírito Santo nunca nos deixaria nunca nos abandonaria e ele é o nosso encorajador então você sabe que você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus o teu ajudador o teu melhor amigo que te consola que te conforta que te orienta que te aconselha que vai dizer a você os melhores caminhos que você deve ir as melhores decisões que você deve ter eu sei que a gente é muito comum a gente correr para as nossas associações os nossos melhores amigos os nossos pastores os nossos líderes mas que tal antes de você fazer isso você consultar o seu melhor amigo que é o Espírito Santo de Deus lá em Romanos 8,16 fala o seguinte pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos seus filhos então somos seus herdeiros e portanto corredeiro com Cristo se de fato participamos do seu sofrimento participaremos também da sua glória para sermos essa boa associação para termos essa boa associação nós precisamos ser também essa boa associação porque se você não pratica essa palavra se você não vive esse princípio se você não tem uma vida com Cristo não vai adiantar você pedir ao Espírito Santo boas associações para a sua vida porque sendo assim você vai ser essa má associação para a vida das pessoas que estão vivendo essa palavra e não pode não é verdade? então nós precisamos primeiro ter consciência de que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos traz a consciência de que nós somos filhos de Deus nós precisamos praticar essa palavra e assim orar ao Senhor e pedir a orientação dele para que nós possamos escolher os nossos amigos nossas associações e aí nós temos também uma boa associação para a vida dessas pessoas lá em 1 Coríntios 2 9 fala é a isso que as escrituras se referem quando dizem olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o ama pois foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos do coração de Deus pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa se não o próprio Espírito dela da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente lá em Romanos 8 26 fala e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito pois o Espírito intercede por nós o povo santo segundo a vontade de Deus então podemos concluir que a nossa boa associação o nosso melhor amigo que é o Espírito Santo sonda o coração de Deus e traz para nós aquilo que está no coração de Deus aquilo que o Pai preparou para a gente então o Espírito Santo é o nosso melhor amigo a nossa melhor associação e através dele pessoas cheias do Espírito Santo vão chegar na tua vida para somar amém eu espero que essa palavra tenha te abençoado assim como me abençoou e só para finalizar a gente não pode jogar sobre as nossas boas associações as carências das áreas que o Espírito Santo que só o Espírito Santo pode tratar em sua vida então você quer ser uma boa associação permita que o Espírito Santo de Deus trate as áreas de carência na sua vida as áreas que você precisa tratar somente com o Espírito Santo e aí sim quando boas associações chegarem na sua vida você vai ser uma bênção para elas e elas para a sua vida amamos vocês compartilhe os Boletins da Fé deixe o seu like aqui e se inscreve no nosso canal e nós aguardamos vocês no próximo Boletim da Fé tchau